Salmo 59 Hino de Davi Ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas Escrito por Davi, quando Saul mandou espiões a casa de Davi para o matarem Oh meu Deus, livra-me dos meus inimigos Protege-me daqueles que me atacam Salva-me dos homens maus Livra-me desses assassinos Oh Senhor Deus, olha Eles estão esperando para me matar Homens cruéis estão fazendo planos contra mim Mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito Nem por causa de alguma falta que eles têm pressa de me atacar Oh Senhor Deus, Todo-Poderoso Levanta-te e vem me ajudar Vê, oh Deus de Israel Acorde e castiga as nações pagãs Não tenhas pena desses traidores e perversos Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade Roslando como cachorros A língua deles fere como espada Eles gritam insultos e ameaças E pensam que ninguém está ouvindo Mas tu os rombas dele, oh Senhor Tu ris de todos os pagãos Oh Deus, eu confio no teu poder Tu és a minha fortaleza Com o seu amor Meu Deus virá ao meu encontro Ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos Oh Deus, não acabes de uma vez com os meus inimigos Para que o meu povo não esqueça da maldade deles Oh Senhor, nosso escudo Espalha-os com o teu poder E derrota-os Todas as vezes que falam Os meus inimigos pecam Que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho Eles amaldiçoam e mentem Por isso peço que os destruas quando estiveres irado E que sejam destruídos completamente Aí todos saberão que Deus governa em Israel E que o seu reino se estende pelo mundo inteiro De noite os meus inimigos voltam E rodeiam a cidade Roslando como cachorros Eles andam pela cidade como cachorros Procurando o que comer E uivam Se não encontram comida que chegue Porém eu cantarei a respeito do teu poder De manhã louvarei bem alto teu amor Pois tu tens sido uma fortaleza para mim Um refúgio nos meus dias de aflição Eu te louvarei, ó Deus Meu defensor Tu és a minha fortaleza Tu és o Deus que me ama Eu te abenço a minha fortaleza